O ex-juiz e agora senador Sérgio Moro foi denunciado pela Procuradoria-Geral da República por calúnia e difamação contra o ministro do Supremo, Gilmar Mendes. A denúncia partiu depois da divulgação de um vídeo onde Sérgio Moro sugere que Gilmar Mendes venderia habeas corpus. A frase foi dita durante uma festa. Não, isso é fiança, é instituto para comprar um habeas corpus do Gilmar Mendes. Gilmar Mendes então acionou a Procuradoria-Geral da República contra Moro. A vice-procuradora-geral, Lindora Araújo, pediu à OSTF a condenação do senador do União Brasil, citando como agravantes que o suposto crime de calúnia ocorreu contra funcionário público na presença de várias pessoas e contra pessoa com mais de 60 anos. Ela pede a prisão de Moro e a perda do mandato. Logo após a manifestação da PGR, o senador foi às redes sociais dizer que o vídeo foi fragmentado e tirado de contexto e que não fez qualquer acusação contra Gilmar Mendes. Aquilo fazia parte de um contexto de brincadeira e que ainda que a fala possa ser considerada infeliz, não contém nenhuma acusação contra qualquer ministro. Sempre tratei o Supremo Tribunal Federal com respeito, seja quando elogiei, seja quando exercendo a liberdade de expressão, o critiquei. Agora o que me espanta é ter sido denunciado em três dias, um senador da República, sem sequer ter sido ouvido previamente para esclarecer as circunstâncias. A ministra Carmen Lúcia foi sorteada como relatora do processo no STF. Gilmar Mendes está impedido de votar no julgamento por estar na condição de vítima.